Uma fila para vacinação se formou no posto de saúde e nela estão Sílvio e Mário. Sublinhar para interpretar. A fila tem 42 pessoas. Sílvio está na frente de Mário e há quatro pessoas entre eles. Mas, sabe-se que o número de pessoas atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Sílvio. O lugar de Mário, o lugar que Mário ocupa na fila é... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha envolvendo equações. Só que para facilitar a nossa vida, você tem que visualizar essa fila. Você tem que visualizar essa fila. Então, eu vou colocar aqui no papel, caneta e papel na mão. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no papel, eu vou criar aqui uma fila. E vou colocar, segundo as informações do problema, eu estou interpretando. Então, segundo as informações do problema, eu vou colocar ali o Sílvio e o Mário nessa fila. Depois que eu colocar ali a fila, vai ficar muito mais fácil de resolver o problema. Então, vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Você é o aluno agoniado, por isso que você erra as questões. Legal? Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão através do método do I-50. Método do I-50. Primeira coisa. Estou interpretando aqui a questão. Estou interpretando a questão. Vamos lá. Para facilitar, eu vou criar aqui a fila. Vamos lá. Vou criar aqui uma fila. Vou criar aqui a fila. Criei aqui a fila. Aí, vamos lá. Voltando aqui no probleminha. Ele falou o seguinte, que a fila tem 42 pessoas. E Sílvio, olha a primeira informação. Sílvio está na frente de Mário e há quatro pessoas entre eles. Legal. Aí, eu vou colocar aqui. Sílvio está na frente do Mário. Sílvio está na frente do Mário. E há quatro pessoas entre eles. Legal? Vamos lá. Interpretando aqui a questão. Método do I-50. Estou interpretando. Tem mais uma informação. Então, eu tenho que voltar aqui. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Sílvio. Então, se na frente tem X, atrás só pode ter o dobro, que seria 2X. Legal? Ele falou isso daqui no problema, que atrás do Mário tem o dobro do número de pessoas que estão à frente de Sílvio. Então, se tem X na frente, atrás só pode ter o quê? 2X. Legal. Montei aqui a fila. Já tenho aqui a minha orientação espacial. Já estou visualizando aqui a fila. Agora ficou fácil. Interpretei a questão. Interpretei a questão. Agora eu vou resolver. E para resolver, eu uso a técnica R. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Para resolver, eu tenho que montar a equação. Legal? Interpretei. Agora eu resolvo. A técnica R é para resolver. E para resolver, eu tenho que montar a equação. Então, acabou. Pô, como é que eu vou montar a equação? Pô, ele não falou que tem 42 pessoas na fila? Então, se eu somar aqui todo mundo, tem que dar quanto? 42. Simples assim, ó. Zero trauma. Estou em Vegas, ó. Vamos lá. Somando aqui, ó. 2X. Ó. 2X. Mais 4. mais X mais 2 tem que ser igual a quanto? 42. Por que 42? Né? Porque é o total de pessoas da fila. E esse 2 aqui, Marcão? Esse 2 aqui seria o Mário e o Silvio. Que também estão ali na fila. Então, você não pode matar as pessoas. Legal. Agora, é só resolver. Aí, ficou fácil. Virou matemática básica. 3X mais... 2X mais X vai dar 3X. 4 mais 2, 6. Isso é igual a 42. 3X é igual a 42, menos 6. 3X é igual a 36. X igual a 36, dividido por 3. X igual a 12. Então, o X vale 12. Se eu tenho o valor de X, eu consigo matar a questão. Por quê? Olha aqui a pergunta. Ele quer saber o lugar do Mário na fila. Então, é só saber quantas pessoas tem na frente do Mário. Ó. X vale quanto? 12. Então, eu já sei que tem 12 pessoas na frente do Silvio. Aí, é só somar. Ó. Quantas pessoas tem na frente do Mário? 12 mais 4, mais 1. Tá? 12 mais 4, mais 1. 12 mais 4. 16 mais 1, que é o Silvio. 17. Então, com certeza, a posição do Mário seria 18, a 18ª. Ele ocupa a 18ª posição na fila. Então, olhando aqui as opções, o gabarito seria a letra D. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? Você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo, focado na Banca FGV. E cinco simulados no sistema Training Times, focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo, tem o link do curso. Não perca tempo, porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.